Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rote e vem do coração Vou estender o pão mais bonito Feito na ilha de Madagascar Um borde, um djavão, um dj-me na viola A humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de áurea boa pode merecer Que ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Olha que é louca, mas não é besteira Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Um borde, um djavão, um dj-me na viola A humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de áurea boa pode merecer Que ela olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Mas tudo bem ainda continuar Andei só pela noite